Tem que tomar cuidado com os palavrões, a gente não pode falar na televisão, mas é porque a gente é ser humano, a gente também teve um pai maravilhoso que cuidou da gente, que é o mínimo que a gente deveria ter. Aí você vê umas histórias como essa, corta o coração da gente, né? Porque é inacreditável saber que ainda acontece uma coisa dessa. É inacreditável saber que um dia aconteceu, pra não dizer hoje, né? Então, assim, é uma história de uma criança, Luares, que desde os 10 anos dela, ela tem 12 anos hoje. E a história, ela é muito cabulosa. Por quê? Esse mesmo homem de 52 anos já cometeu esse crime em 2006 com uma outra filha do primeiro casamento dele. Esse casamento acabou por causa disso. Por isso, mais uma vez, a importância de frisar para as mulheres, busquem o nome de quem você está namorando na delegacia. É praticamente impossível um delegado não te ajudar, um policial militar não te ajudar. Pede para buscar a ficha da pessoa que você acabou de conhecer. Tem que estar numa cultura, porque a mulher não sabia que o marido tinha abusado da filha do outro casamento. Mas a conversa rolava no meio da família. Muita gente não acreditava nessa outra filha. Só que daí, essa menina de agora, ouviu, né? As irmãs falando assim, nossa, que isso não pode acontecer. Esse crime que aconteceu em 2006 com a nossa outra irmã. Isso é um crime? A minha filha falou, peraí, isso é crime? Isso é errado? Não, mas também acontece comigo. Isso não é carinho. A doutora Gabriela Adas também está perplexa com o caso. E é uma história difícil de contar, porque ao mesmo tempo é nojenta, é inacreditável. E quem deveria proteger está destruindo uma criança. Bom dia para a senhora. Como é que foi essa investigação? Conta para a gente. Pois é, tão logo essa menor levou ao conhecimento das irmãs, que ela era abusada desde 2019. As irmãs se dirigiram à delegacia de polícia e relataram os fatos aos policiais. E ao que se apurou, desde 2019, quando essa menina tinha apenas 10 anos, esse pai, ele oferecia bebida alcoólica para essa menina e aproveitava dessas situações para abusar sexualmente dela. Apurou-se também que os abusos aconteciam, inclusive, na cama do suspeito com a atual esposa, que é mãe da vítima. Ela nega que tinha conhecimento acerca desses fatos, mas eventual conivência dela será agora investigada pela Polícia Civil. Doutora, essa história de que as irmãs estavam contando que o pai tinha cometido esse crime, como é que foi esse momento? Pois é, elas comentavam entre elas a ocorrência desse crime em 2006, em face da segunda filha dele. E a vítima acabou ouvindo e ela relatou que os fatos também aconteciam com ela há muito tempo, mas que ela não sabia que aquilo era um ato criminoso, porque o pai alegava que se tratava meramente de um ato de carinho. E de carinho não tinha nada, viu, Luares? Atitudes maliciosas, nojentas, asquerosas, coisas assim que não dá para imaginar um pai fazendo com uma filha. Doutora, e assim que ele soube que a polícia tinha sido... Mas como que isso chegou na polícia, doutora? Era uma conversa de irmãs. Como que isso parou na polícia? Imediatamente, as irmãs chorando, inclusive foram até a delegacia, dizendo que não acreditaram na outra irmã em 2006, mas diante da reiteração e da mudança de comportamento dessa vítima, acharam melhor procurar a ajuda da polícia e relatar esses fatos. Quando ele soube, ela sumiu? Quando ele soube, ele ligou para a filha, a mesma que tinha sido abusada em 2006, ameaçou a menina, dizendo que não ficaria barato por ela expor os fatos dessa maneira, e começou a empreender diligências para conseguir fugir. A polícia representou pela prisão temporária dele, então logo o mandado foi liberado, a gente deu cumprimento. É, Aloares, não é fácil, né? A gente que é comunicador, todos os dias aí, está lidando com um tipo de notícia, a gente ainda fica abalado, né? Porque tem muita inocência de um lado, muita maldade do outro, mas ele está preso. Ele está preso. E que fique muito tempo, né, Aloares? Já que não é a primeira pessoa que ele está tentando destruir o futuro, mas com fé em Deus vai dar tudo certo, essa criança vai conseguir driblar essa situação e vai se tornar uma mulher aí feliz da vida, apesar de tudo, porque isso não pode ser o fim, né, Aloares? É o começo, é uma nova história de superação e a gente torce muito para que isso aconteça. Jaqueline, só para a gente encerrar aqui, o caso, apesar de já ter passado um bom tempo, esse caso de 2006, da primeira filha, também pode ser investigado agora? Esse caso de 2006 tem registro na polícia, né? Mas, assim, volta agora uma investigação sobre isso, como é que fica? Esse fato já foi devidamente investigado e até ele fala, o suspeito, que ele conseguiu se safar porque não houve prova, o laudo não comprovava a conjunção. Na cabeça dele, segundo ele, estupro é só quando há conjunção carnal. Em qualquer outro caso, roçar o pênis na genitália da menina, para ele não configurava crime. No primeiro caso ele não ficou preso? Não ficou preso. E, Aloares, agora, Tamara que fique, né? Tamara que o primeiro caso também pese lá no coração do juiz, para que ele fique um bom tempo por causa desse outro caso.